Nintendo Ban, e no vídeo de hoje vamos aprender a usar o programa 4NXCI. Esse vídeo é um agradecimento ao meu amigo Rodrigo Rostello, que me disponibilizou o programa e me mostrou como se usa. O que esse programa faz? Ele transforma jogos XCI em arquivos NSP. NSP vocês sabem que tem que ser instalados. Quando que isso é vantajoso? Por exemplo, você quer jogar em NSP um jogo que não existe, só existe em XCI, como o Ben 10, Legend of Kai, Adventure Times, o Cartoon Adventure Times, não o do Pirata, nem o outro. E era impossível, eles não existem em NSP. Com esse programa você consegue transformar então esse jogo XCI em NSP. Quando que isso é vantajoso? Quando o seu desbloqueio não roda a XCI. Agora imagine o seguinte, você baixou um monte de coisa em XCI e o site que você baixou não existe mais, ou está cobrando, ou tem que ter convite. E quando você foi fazer o desbloqueio lá, você comprou lá um cartão micro SD, chegou pelo correio, o seu desbloqueio free não permite XCI. E você foi tentar baixar NSP e o teu programa lá CD NSP deu pau, não conseguiu rodar, e você falou, puxa, eu tenho 500 gigas em XCI e não posso usar nenhum. Então, lógico, você vai perder um tempo para fazer isso, eu particularmente só vou usar esse programa em jogos que não existem em NSP, porque eu acho mais fácil baixar NSP, mas serve para você também. O tempo que vai demorar vai depender muito da sua máquina, em máquinas potentes é super rápido, em máquinas mais lerdas vai ser possível, só que vai demandar mais tempo. Se você converter os programas em NSP e depois eles começarem a apresentar erro, será que não é a memória RAM do seu computador que está com problema? Deixa eu contar uma história rápida antes de começar o vídeo. Eu baixava filmes para assistir numa época em que se tivesse uma falha no filme ele travava o programa e não rodava mais, ele travava tudo, eu até assistia no Xbox, aquele primeiro. E eu comecei a ver que todo filme que eu baixava, travava, e quando algum amigo meu baixava e me passava em CD, eu conseguia rodar. E eu fui ver que era a minha memória RAM. O mais engraçado é que eu vendia essa memória RAM para um amigo, um colega de empresa, e eu falei para ele, olha cara, acho que está estragado, então teste, se funcionar, daí você me paga. Ele ficou meio ano com a memória RAM e nunca aconteceu de travar um filme, de corromper nada, daí ele, depois de meio ano, foi lá e me pagou. Então cuidado, às vezes você acha que está tendo algum problema, mas pode ser tanto o que você estava achando, quanto um problema no seu computador. Bom, então vamos agora para o computador começar realmente com o vídeo. No link que você vai achar na descrição, você vai fazer o download, então, do 4nxci.zip. Com o 4nxci na sua área de trabalho, você vai descompactá-lo, essa pastinha. Esse programa é para ser usado no PC, não no seu console. Posso jogar na lixeira, o pacote é zipado, eu não preciso mais dele. Abrindo a sua pasta, 4nxci, você vai ter esses arquivos. Para que você consiga transformar um jogo, basta que você pegue o jogo e arraste para dentro desse programa, 4nxci.exe. Vou pôr um jogo aqui para a gente testar. Então eu vou testar aqui com o Cartoon Network, Battle Crashes, já está na versão Trimedy, na versão menor. Esse jogo não existe em NSP. Tem que pôr o jogo dentro da pasta onde está o programa, se você arrastar, dar trabalho de uma outra pasta para esse, não vai funcionar. O prompt vai abrir e vai fechar. Então vamos lá. Vou pegar esse jogo aqui e vou arrastar para o ícone de cima. Beleza, vejam que começou a transformar o jogo, no meu computador foi super rápido, pode ser que no seu demore mais. O meu computador é mediano, o meu não é grande coisa. Bom, essa pasta aqui, 4nxci, extract.xci, não precisa mais, veja, é uma pasta com 157 megas, então eu vou apertar o delete e vou mandá-la para a lixeira. O jogo ficou esse aqui e ele está com o ID do jogo. Puxa, mas eu não quero o jogo com esse nome. Então você pode pegar o nome original e renomear, vai ficar ali o mesmo nome, deixa eu mexer aqui para o lado, só que agora .nsp. Vejam que nós temos agora o arquivo .xci e o arquivo instalável .nsp com 157 megas. Vocês sabem que depois que instala ele fica maior, né? Então, o vídeo rápido hoje, espero que tenham gostado, tá? É lógico que jogos maiores, vai demorar mais, mas vocês viram que é super tranquilo. O programa é um executável, não precisa ser instalado, então é só pôr no computador e não tem porque dar errado. Eu estou usando um Windows 10, usando em 64 bits, tá? O meu processador, eu acho que é um daqueles da AMD 3.3, memória, acho que deve ter uns 4 gigas, mas o meu computador não é muito bom, tá? Ele não é muito rápido. E vocês viram que foi super rápido, lógico, era um jogo de meio giga só. Mas espero que tenham gostado, espero que seja útil para quem estava desesperado, que só tem jogo .nsp. Então, abração a todos e brigadão aí, Rodrigo Rostello, né? Mais uma vez ajudando com o conteúdo aí do canal. Mania, dá tchau e depois continuar falando, né? Falo demais, mas tudo bem. Eu estou agora transformando o Ben 10 em XCI nem em NSP. E ele tem 3 gigas e pouco. E agora está demorando um pouco, tá? Só que ele está fazendo. Podem reparar, deixa eu mostrar aqui para vocês. Podem reparar que ele criou essa pasta. Toda vez que ele cria pasta é porque ele está transformando o jogo, tá? Então já deu aqui uns 2 minutos e ainda não acabou. Então, enquanto essa tela estiver preta, não mexa que ele está fazendo o processo de conversão. Assim que ele acabar, vai fechar essa tela e vai aparecer aqui na sua pasta o ID do jogo.nsp. Então, eu vou dar um corte aqui no vídeo para não ficar maior, né? Eu já tinha até dado tchau. Opa, só porque eu falei, né? Acho que agora está começando a acabar. Então, eu vou dar um corte no vídeo e depois eu digo quanto tempo demorou. Ó, então já está com 2 minutos. Vocês viram que ele correu, mudou a tela e agora parou de novo. Ele não está travado, tá? Ele está executando. Se você puder não mexer no computador enquanto ele faz isso, é melhor. Porque deve ser deixar toda a memória livre para o seu jogo, né? Então, ó lá, 5 e... desculpe, 2 minutos e 20, tá? 2 minutos e 20 e o jogo, né? Está quase finalizado. Já chegou a aparecer agora a pasta, né? 010, tal, que é o ID do Ben10. Só que a tela aqui do prompt ainda não fechou. Então, eu vou esperar a tela fechar e daí eu mostro para vocês quanto tempo levou no total. Então, com 3 minutos e 23 segundos, sumiu o prompt de comando e pronto. Agora é o mesmo esquema, né? Eu posso pegar e excluir essa pasta aqui, tá? Deixa eu ver o tamanho que ela ficou. Então, tem 2,68 GB. Vou excluir o tamanho que ela ficou. E o meu jogo, né? Que é esse daqui, ele ficou com 2,68 GB, né? E o original tinha 3,04 GB. Vocês sabem que isso aqui é o instalável, né? Então, o jogo vai ficar maior que isso assim que você instalar no seu console. Obrigado. Tchau.